Há o último dia do nosso 23 congresso, o nosso comissão é dia 26, Santa Iera, de Arrançó. O nosso comissão é uma conferência, uma conferência de trabalho de futuro, e o nosso time é oradora de PAFO, de caso aqui, Mariano Mena, de UTAL, Universidade de Trajador na América Latina, apresentar seu ponto de vista, ponto de vista de trabalhador, pelo futuro de trabalho, e também nós temos Roni van Trecht, presidente de ATIA, que, de um ponto de vista, é a situação de Aruba, que é o reto que nós vamos enfrentar, é o mudança de trabalho com o lugar, com o lugar, com o lugar. A parte da parte, o que é resaltado, é que já é mudança de trabalho com o lugar, mas nós temos que fazer o nosso tempo, que demandam novo, com a parte social. Agora, aqui tem um momento, com a resaltar economia social. E isso é tudo o que é que a linha é grande, é bem mais para frente. Claro, o nosso papel de turismo é produto turístico, etc., com o mestre que é salvaguardar, sobre inteligência artificial, e a robotização, etc., não poder reemplazar o toque humano. E, por isso, nós não queremos invertir em ser humano. É trabalhador que merece mais atenção do produto turístico, nossa única indústria que nós temos atualmente. O Congresso começa a começar, o primeiro dia, já não são, e nós começamos a dar uma conta, nós há a colaboração de companheiros de Corsal para dirigir o Congresso para nós. E nós estamos tratando, e tudo é preocupação de trabalhar, e nós estamos, porque nós temos uma maioria bastante grande, pelo que está, é a presença de delegados, e nós também aprovamos um plano de trabalho, e nós vamos, o mais aqui rato, o que vai estar, o caminho que nós temos que tomar para o próximo 3 anos. E mais tarde, nós vamos elegir uma diretiva nova para dirigir a organização o próximo 3 anos.